Olá, preciosas e preciosos do canal, estou aqui na Galega Bijoteria, meus amores, no nosso novo endereço, Rua Carnot 103, olha só, a loja recheada de novidade, toda primavera, verão, chegou com tudo aqui, acessórios de cabelo infantil, aquelas tocas do sucesso, turbante para vocês, infantil também temos a R$ 8,00, olha a variedade, colares R$ 5,00, olha que luxo, Galega Biju trazendo novidade para vocês toda semana, somos fabricantes, enviamos para todo o Brasil, acessórios de cabelo, colares, brincos, a Jana está hoje com brincos maravilhosos aqui, todos 3x10, é sucesso, vou mostrar para vocês a variedade aqui na Galega Biju, tá meus amores, olha, estou passando um tourzinho rápido para vocês, variedade de pulseiras, colares, brinco, acessórios em geral, é aqui na Galega Biju, e agora vamos para os nossos brincos maravilhosos, gente, olha a oportunidade de vocês comprarem, vocês fazerem os estoques, porque quando a mulherada vem fazer as compras na loja, você tem que ter o melhor produto, não é verdade? 3x10, qualquer modelinho de brinco, olha que sucesso, gente, arrebentou, hein, Galega Biju, novidade todo dia chegando aqui na loja, da Rua Carnot, 103, vem conferir as novidades, ainda continua, olha só, agora para vocês comprarem, tem acessibilidade até o dia 31 de setembro, apenas a partir de R$300,00 em compra, a gente envia para todo o Brasil, era R$500,00, agora baixamos para R$300,00, para vocês terem a oportunidade de conhecer os nossos produtos, tá? Então vai ser um mês para vocês conhecerem, a partir de R$300,00 em compra, a gente envia agora, correio, transportador, olha esse que lindo, gente, Galega Biju arrasando, hein, confeccionando, Biju para vocês aqui, somos atacados, somos fabricantes de Biju, olha, arrasa, hein, olha que linda, lindas peças diferencial, né, Galega Biju, olha só, meninas, só sucesso do momento, coleção nova, acessórios, brincos, esses aqui todos, qualquer um, 3x10, olha aí, ó, a Jana está usando hoje, algum desses, 3x10, olha esse, que arraso, olha aí, ó, glamour furo, né, 3x10, sucesso, Galega Biju teria, olha só, 3x10, é muita variedade, gente, vocês têm que pedir aí o catálogo, tem que entrar também no site, o site vocês fazem o cadastro, www.galegabijoterias.com.br e pode fazer o cadastro e comprar seus produtos, agora Galega também dispõe de site para melhor atender, aqui, olha esse, que arraso, 3x10, qualquer brinco, que a Jana está mostrando agora, 3x10, variedade é o que não falta aqui na Galega Biju, toda semana chegando novidade, hein, é o escândalo aqui, ó, o escândalo de linda, olha esse, gente, que arraso, brinco, qualquer brinco, 3x10, sucesso Galega, hein, olha aí, ó, todo dia chega novidade, então vocês têm que correr para a loja, olha só, mais um painel de brinco, esses brincos aqui que é sucessinho, em todo verão, aqui tem 3x10, olha, olha esse, que arraso, gente, lembrando que as nossas tiaras também, 3x10, bastante variante, olha esse brinco, que arraso, 3x10, painel luxo aqui na Galega Biju, muita variedade, olha só, gente, brinco de pena, luxo, né, 3x10, olha essa combinação aqui também perfeita, 3x10, sucesso Galega Biju, temos site, o Instagram, telefone, tudo para vocês terem os seus produtos aí na loja, olha a variedade de brincos, lançamento toda semana, vamos ver o painel agora, das nossas tiaras, olha só, meninas, eu já estou aqui com os brincos, 3x10, tiara linda, é Galega Biju, trazendo o melhor para vocês, enviamos para todo o Brasil, vamos ter uma mega promoção para vocês, até o dia 31 de setembro, a gente vai enviar a partir de 300 reais em compras, tá, então oportunidade para você que ainda não conhece os nossos produtos, comprar e fazer o envio, correio, transportadora e no ônibus também, então vamos ver todas as nossas tiaras de sucesso, olha só o painel de tiara gente, 3x10, sucesso, olha essa aqui, a novidade, a Jana está usando essa aqui, linda, tecido muito confortável, é infantil, é juvenil, adulto também, dá para criança, adulto, apenas 3x10, olha só, olha esse, que lindo, essa aqui é a sensação do momento, hein, Galega Biju, painel todo recheado de novidade, olha só, tiaras infantil também, arrebentou essas aqui, hein, sucesso menina, acessório de cabelo é com a Galega Biju, olha só, 3x10, olha o nosso painel, gente, temos um andar de cima também, para vocês conhecerem, olha só, Galega Biju, no novo endereço, novidade toda semana, olha esse painel, gente, luxo, esse aqui, 5 reais, aquelas tiaras, tiaras todo trançado, olha o nosso painel, gente, arrebentou as cores, hein, aqui, um andar todo, de folheado para vocês também, vem conhecer, Galega Biju, olha a variante aqui, ó, tiaras toda cheia de pedraria, toda romântica, olha aí, veludo, 6 reais, olha a variedade, 6 reais, olha só, nosso painel, tudo isso aqui é tiaras, pessoa e novidade, a Galega tem aqui, a moda começa aqui, na Galega Bijuteria, todos esses painel aqui, ó, 6 reais, tiaras linda, acessórios de cabelo, Galega Biju, olha só, meus amores, faixa 5x10, essas aqui, 3x10, olha só, de veludo, essas aqui, 5 reais, temos também, para as nossas filhas, olha, 3x10, esses bico de pato, lacinho, 3x10, baixou, 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 esses aqui da promoção, ó, 1 real, no dinheiro, tá, 1 real, no dinheiro, vem conferir, só novidade, a Galega Biju, arrebentou aqui, ó, 3x10, vem conhecer a loja.